Magalhães, oba, oba Ma, ma, Magalhães, oi Pede para todos, violência nunca mais é Magalhães Magalhães, estaremos todos, 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 todos juntos Lutando pela paz Estamos juntos aqui presentes pra poder falar E pedir para os funkeiros juntos parem de brigar Pense na amizade, pense na união Diga ao mundo inteiro, faz amor no coração Deus é nossa forte, fé número um Com Deus teremos forças pra lutar com qualquer um Qualquer um que pense, tenta na destruição Vê, vê querer fazer a grande desunião Todos são seres humanos que trabalham sem parar No bairro de Magalhães que é na vila militar Deus me dê a luz, forte, imenso, igual o seu A mesma que iluminou o William Duda do Borel A razão da amizade é paz, união Magalhães de Deus, Borel, pede que cante esse refrão que eu não vi Vamos lá Magalhães, oba, oba Ma, ma, Magalhães, oi Pede para todos, violência nunca mais é Magalhães Magalhães, estaremos todos, 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 todos juntos Lutando pela paz Alô autoridade, ô presidente da nação Vou citar uns sofrimentos que abalou só corações Vou começar falando do clima e da candelária Morreu várias criancinhas cruelmente assassinadas O tempo foi passando, parece que está tudo bem Mas, que nada, em vigário morreram vários também O mal deste país é que pobre não é ninguém Por exemplo, em Acarique morreram gente de bem Não aguento mais essa onda de sofrimento São adultos, são crianças, idosos que estão sofrendo Vê, diga por favor, porque pobre é discriminado Pode ser trabalhador que será sempre humilhado Alô, 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 presidente, escute bem Deus, o nosso senhor nunca se esquece de ninguém Em nome do povo do país e da nação Quero ver o Rio de Janeiro cheio de amor e compreensão Compreendo a autoridade, o sofrimento da vida É o povo da cidade que quer em vida tranquila Por isso estou lutando é pela humildade, a paz Porque a paz é um ser humano, ei, nunca é demais, quero ouvir Magalhães, oba, oba Ma, ma, Magalhães, oi Pede para todos, violência nunca mais é Magalhães Magalhães, estaremos todos, 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 todos juntos Lutando pela paz, o nosso amor pela cidade A gente sente por dentro Pedimos tranquilidade para o Rio de Janeiro Para isso acontecer, temos que ter união Acabando com as brigas dentro e fora do salão Não podemos esquecer de pedir e de falar Para as torcidas organizadas, bem se parem de brigar Porque isso está acabando com a nossa diversão Banqueiro e torcedor e o Rio é o nosso coração Podemos mostrar para a nossa autoridade No nosso Rio de Janeiro Que nós seremos capazes De mostrar para o governo Que nós temos condição E que temos consciência Para formar a união Com a fé em Deus Nós teremos que ganhar Essa guerra tem que ter Muitas forças para lutar Lutaremos com Magalhães, cidade de Deus e Borel Pedindo força e luz para os que foram para o céu Pediremos com vocês Para isso acabar o início dos demicídios Querem ver a paz reinar No Rio Magalhães, oba, oba Mag, ma, Magalhães, oi Pede para todos, violência nunca mais é Magalhães Magalhães, estaremos todos, 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 todos juntos Lutando pela paz Com a fé em Deus nós conseguimos mandar Eu sou o MC, o Willy, tive força pra lutar Eu, Duda, MC, na fé em Deus, vamos reinar O Rio Magalhães, oba, oba Ma, ma, Magalhães, oi Pede para todos, violência nunca mais é Magalhães Magalhães, estaremos todos, 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 todos juntos Lutando pela paz É isso aí, valeu